Fala galera, Chapéu Espada aqui e eu sou o Dereck. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai trazer pra vocês o review do mangá 830 de One Piece. Vem vinheta! Quis gerar profissão. Na capa desse mangá a gente segue a história do homem de 500 milhões de berries, e aí tá lá o Rayleigh com seus amigos, tudo jogando ali uns dadinhos ali, de viciado. E eles também tão, cara que eu tenho orelhinha sobre eles. E eles também tão felizes lá, tão mostrando ali, Sinkão, Sinkão. O Rayleigh tem muito orgulho do seu pupilo ali, desbravando os mares. O mangá se inicia com um flashback do Jinbei algumas horas antes de ele aparecer ali para encarar a Big Mom, e é ele realmente provando novamente que é um escravocrata. Ele fala pro Dadatsumi, Desculpa Dadatsumi, eu te trouxe até aqui com meu tráfico negreiro, eu tirei você do seu continente e trouxe pra cá, mas é isso. O Dadatsumi fala que está tudo bem. Mas mais importante, o Jinbei mostra realmente que ele tem um valor, um apreço, tipo... O Luffy é inestimável pra ele, é de uma grandeza assim... Ele é mais pela saco do que o Luffy, do que o Luffy do Ace. Eu acho que o Jinbei sentiu o cheiro do protagonismo. E agora ele quer embarcar nessa. Cansou de apanhar, viu que a luta deles é justa, é bem fundamentada, é um bom enredo. Mas ele só se fode, e aí ele pensou, o que que falta? O Jinbei. Não, o protagonismo, é o Jinbei pensando nisso. É interessante aí, construindo mais os personagens do Jinbei, realmente toda a vida dele. Ele tava lutando aí pela essa questão dos tritões, essa inclusão dele no mundo dos humanos. É Martin Luther King. É tipo Martin Luther King, né? Tipo isso. Mas aí ele não foi assassinado ainda, infelizmente. Será que não? Vamos chegar lá. É legal porque tem muita gente que fala, ah não, o décimo Mugiwara com certeza vai ser o Jinbei. E com essas falas nas primeiras páginas, muita gente ficou fervorosa ao ler aquilo, né? Porque ele basicamente fala, gente, o que eu quero agora, o que eu quero pra mim, tipo no meu egoísmo, algo que não é. Porque ele realmente é um cara muito altruísta, ele se dá muito pelos outros. E aí ele vira e fala, eu quero ser um Mugiwara. É, e é engraçado porque fica até uma parada meio, tipo, a tripulação dele citando tudo que ele já fez, entendeu? E ele meio rumorizado, assim. É, e é interessante porque, tipo, a gente já sabe disso, entendeu? Mas a gente não vê o reconhecimento da galera. E eles meio que falam, parece que a gente não querendo deixar claro pro leitor que realmente o Jinbei é muito altruísta. Porque eles falam, a gente sabe que você só se afiliou ao Big Mom por causa da gente, não o que você queria e tal. Porque muita gente fala, porra, Jinbei é traíra, entendeu? Porque quem entrou no Big Mom agora vai sair. É, mas não, realmente o Jinbei é um personagem que tem toda a sua base e seu caractere construído em cima da honra e do altruísmo. Fidelidade. E da luta pelos tritões. Muito legal. Coisa de karateka. Mas eu tenho um toque interessante de dizer. Quem fecha mais com ele é quem? O Aladdin. Mas o Aladdin é o vice-capitão, né? Curioso ele falar, vai lá, Jinbei! Jinbei, Jinbei! Não, não, não! Você vai! Você vai querer ficar? Não! Você vai com certeza, você vai! Você vai nem conta que ele é o vice-capitão. É, vai ter uma promoção de leve aí no cargo dele. E ele também tem uma esposa interessante pra dizer. Apaixonadíssima, apaixonadíssima. Mais uma Charlotte, né? A gente percebe que o coração da Charlotte é, ó, bem grande. Estão ocorrendo uns debates sobre o nome da vigésima nona filha da família Charlotte. Porque tem muita gente falando Puraline, tem gente falando Praline. E, na verdade, a gente descobre que é um prato. Pô, veio um mosquitão aqui. Um pratão, né? A gente descobre que é um prato, né? Feito à base de amêndoas caramelizadas ali, que, na verdade, se chama Pralinê. Então, aqui, no canal Chapéu de Palha, será esse o nome que chamaremos ela. E outra questão é, ela é um tritão sereia. Tritão não, né? Mermaid. Não, tá bom. Desculpa. Ela é uma sereia, meio sereia, meio homem-peixe, tubarão... Martelo. Tubarão martelado. Legal. Tem uma cabeção mais maneiro. É bem maneiro. O design é bem interessante. É o cabelo, né? Parece que é o cabelo dela. Não é a cabeça. E aí fica parecendo... Mas aí fica... Exato. Outra parada interessante que eu quero falar. Ela já brinca ali com Aladdin e fala, ah, tu quer me trocar, né? Mas eu nunca te trocaria, entendeu? Independente da minha mãe. Então, a gente vê que ninguém, nenhum dos filhos da Big Mom, aparentemente até agora, tem muito apego à Big Mom, né? Tipo... A Lola tava meio de caô ali no meu mundo e falou, ah, minha mãe, não sei o que lá. A gente acha que a Lola vai achar da Big Mom. Aí a Pudi já traiu ela também, né? Aparentemente. Ou não. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E agora a Puraline... É... Olha eu passando mal. A Praline... É... Largou essa que realmente não liga, entendeu? Pra... A Big Mom. E agora a bagulha fechar com Aladdin aí, porque ela se apaixonou pelo marido. Então, eu vejo ali um padrão que é muito mais... É... Apaixão pelos seus maridos, né? Do que realmente... O fato de ser filha da Big Mom e aliada ao Yunko. Me parece muito que é uma questão de escapatória, assim, também, sabe? Parece que quando elas não tão casadas... Elas tão fadadas a viver meio que sobre a sombra da mãe, assim... Sobre, tipo... A... As ordens dela, não sei. E quando elas casam, elas têm certa liberdade. Porque elas tão criando uma nova família ali, sabe? Não, tipo... Obviamente ligada a Big Mom, mas não, tipo, diretamente ordenada pela mãe. Isso mostra uma fragilidade no sistema da Big Mom, porque... É essa questão da tirania, né? Muitas vezes, o tirano controla o seu povo pelo medo. Mas aí, no menor sinal de fraqueza, todo mundo vira contra ele e derruba ele. Me pergunto se isso vai acontecer com a Big Mom, porque... Ela dá medo. Ela come. Ela realmente é uma tirana nata, entendeu? Independente dessa questão dos casamentos e do negócio e tal... Ela controla as pessoas pelo medo, pelo pavor. E aí, se um momento de fraqueza acontecer... Eu não duvido nada que toda a organização dela... Poderia um militar... É... O sistema político que ela montou ali... Nessa ditadura maluca... Vá cair. Porque a questão realmente é porque não é legítima... É... Aliança. Porque independente de ser um casamento ou não... O nego é muito mais... Comprometido com o marido que com ela. E eu acho que essa é a questão, né? Ela tá... Sem saber fragmentando o poder dela. Exatamente. E aí talvez isso seja importante no futuro... Que todo mundo possa virar pra cima do Luffy, né? O Oda fez questão de deixar bem claro que qualquer filho que tenha... A cara assim, né? A força de afrontar ela... Ela mata! E se ela mata um filho... Os outros filhos com certeza tem muito medo dela. E é desse jeito como o Derek bem citou... Que ela toma conta ali de todo mundo. Que ela faz as relações... É na base do medo. E tipo... Realmente... Um falso em falso ali... Uma demonstração de fraqueza... E é todo mundo virando contra ela. Bom... E aí a gente termina nesse segmento que eu aprendi a falar... Nunca ninguém que pediu pra desertar... Do... Banana Big Mom... Viveu pra contar a história. E aí logo em seguida... Quem é que tá pedindo pra desertar? Não fica... Não fica... Não fica... E aí... A Big Mom vem falando, né? Tipo... Ah, Jinbei... Mas se você sair da minha tripulação... Eu vou ter uma... Perda muito grande... Jinbei... Na sua forma mais humilde de bola... Vira e fala... É verdade? É claro... Bem... É claro... Bem é claro... E aí a Big Mom... Singelamente fala... Roda a roda! É o... Roda a roda... O que que vai acontecer... Com o Jinbei? Ela puxou sua roleta... Tem... Perder a mão... Perder a perna... Aí tem... Perder a cabeça, né? Que é o que a gente tá torcendo pra acontecer... Eu não odeio o Jinbei não... É... Não... Esse mangá ele se mostrou mais... Honroso assim... Mais bacana e tal... Eu acho que eu tava precisando de alguém falando pra mim... Pontuando... Igual os tritões fizeram no começo do mangá... Tipo... Olha... O Jinbei fez isso por isso... O Jinbei fez isso por aquilo... Já comecei isso uma vez com a gente... No Facebook... Tu lembra o Limp? A gente tava conversando sobre a porra do Jinbei... E o Jinbei tava... Ou o Jinbei... O Limp tava... O Jinbei é uma merda... É um cuzão do caralho... Odeio o Jinbei... E eu também tava um pouco acima da foda... Não cara... O Jinbei... Ele é legal... Aí eu comecei a falar as paradas do Limp... E ficou tipo... É realmente... O Jinbei até que é legal... Mas não... A gente odeia o Jinbei... Porque... Ele é gordo... E ele é chato... E ele quer entrar na tripulação... Do chato aí... Isso não pode não... Aqui no canal não... Aí o outro ponto da roleta... Que é... A cara do Big Mom... Que a gente acha que é... Perder os anos de vida... Não é isso? Pode ser perder os anos de vida... Pode ser transformado em... Ou... Tem que transar o Big Mom... Porra... Isso é verdade... Isso é verdade cara... Porque a gente viu que ela tem uma filha... Tritona... Tritona... Sereio... Ali... Muito louco... E a gente pensa... Cara... Será que essa mulher consegue reproduzir com tudo? Porque tipo assim... Ela é a Big Mom... É... Ela é a Big Mom... Ela deve ter um... Big... Whole... Whole Cake Island... Nossa... A coisa tá feia pro Jinbei né... Tá... Tá... Tá muito feia... E termina exatamente assim... Traga essa roleta... Vamos girar... Valeu... Passa de página... Chapéu de palha... Mas... Tem uma dúvida né... Mas a gente falou que o Jinbei vai entrar na tripulação sem perna ou sem braço né... Pra não ser tão forte quanto o Zoro quanto o Sun... Isso vai continuar um triumonstro... Isso é verdade... É... Pode ser também... E além disso... É... Se o Shanks der um braço pra nova geração né... Talvez o Jinbei também sacrifique um membro... Pelucho e aí seja uma coisa mais recorrente no mangá... Esse sacrificou o membro também... Pechola... Pechola dele... O torso dele todo... E aí quando a gente volta pros Mugiwaras a gente descobre que o Pedro sabe de tudo... Ele foi o Beta Tester né... Dessa... Dessa viagem aí né... Aquele momento onde eles estão ali... A água fica muito grossa... E tem que descongelar... Mas quando o Sol nascer amanhã... Vai tá tudo bem... Que é melhor descansar... E também tem aquelas formiguinhas... Que são gigantes... Grandes... Dormindo... Porque o Brook colocou elas num... Sono temporário... Aí parabéns Brook... Realmente você é um linguista do caralho... Se o sono não é temporário... A pessoa está morta... Porque sono eterno... É morte cara... Isso aí se chama... Morte cerebral... É o sono eterno... A pessoa tá respirando... Tá com o coração batendo... Mas ela tá morta... Então coma né... O estado vegetativo... Enfim... E aí o Pedro contando as aventuras dele e tal... Não contou pra ninguém né... Carrot sabe... Aparentemente ele era de uma tripulação lá do Pecos né... E aí o que eu imagino que ocorreu foi... Entraram no território da Big Mom... Chegaram... Tomaram uma surra... E aí... Sobrou Pecos em pé talvez... E falaram... Que Pecos... Tu é forte... Entraram na tripulação... Que... A gente... Livra teus amigos... E aí o Pecos se tornou... Um tripulante da Big Mom... E o Pedro voltou pra casa... Machucado... Fudido... Chorando... Chorando... E não conseguiu roubar o Rogue Poneglyph né... Que é o objetivo aí... Máximo dessa viagem... Depois de resgatar o sonho... E falando em Rollo de Poneglyph... Ele fica surpreso demais... Quando descobre que o mestre... Nekomamushi... E o mestre... E o Noerash... Mostraram... Pros chapéus de palha... Sobre os Poneglyphs... Explicam até pra ele... E ele fica tipo assim... Cara... Que realmente muito surpreso... Que a última vez... Aconteceu há exatos... 26 anos atrás... Para ninguém mais... Ninguém menos... Que... Gold Roger... E cara... A citação desse nome no mangá... Me arrepia... Com todo respeito... Já me fala Gold Roger... Quando... Quando me fala Gold Roger... Que beleza... Mas quando fala One Piece... One Piece... Uau... É verdade... Mas... Eu tenho que fazer... Uma ressalva aqui... Eu... Toda vez... Tá mostrando sempre... Que tem essa relação... Do... Do Gold Roger... Com... Tá me caçado? Que tem o Gold Roger... Com... O Luffy... Tipo... O Raylith com o Zoro... E tal... Enfim... Eu acho que me incomoda um pouco... Essa... Coisa... Porque tipo... Beleza... O Gold Roger foi lá... E o Luffy fez tudo... E o Luffy quer fazer igual... Mas... Eu quero que seja diferente... Sabe? Tem que ser mais autentico... Eu não quero que ele viva... A vida do Gold Roger... Através de outras pessoas... Que já passaram por isso... Eu quero que o Luffy... Tenha a aventura dele... E eu quero que tenha um final... Também diferente... Sabe? Depende das semelhanças... Ele escolha o próprio destino... Esse é meu perigo... Esse é meu medo... Eu sinto que vai acontecer isso... No futuro... Essa coisa de propósito ter dado... Me incomoda um pouco... Porque... Tipo... As vezes... É meio que uma desculpa... Para... Falta de originalidade... Eu sei que... Não cansa de originalidade... De One Piece... Mas eu realmente quero que o Luffy... Seja o Luffy... Independente de quem veio antes dele... O rei dos piratas... Porque ele fala... Eu quero ser o rei dos piratas... Não o Gold Roger... Pedro se mostra um cara... Nada ansioso... Ele já fala... Tipo... Mas Luffy... O que você vai fazer... Quando você derrotar o Kaido? Filho... Vamos por parte... Primeiro a gente tem que chegar na ilha... O Prince tem que sobreviver... Da... Da formiga... Que ainda tem formiga ali... Tem que sobreviver da formiga... Tem que chegar na ilha... Tem que ver o que vai acontecer na ilha... Pra encontrar... Pra chegar no castelo... Pra ir até Big Mom... Pra tentar derrotar Big Mom... Filho... Pedro... Calma... Toma o Rivotril e dorme... Dorme né... Mas aí o Pedro matou no peito né... Ele falou... Vem com o pai... Porque eu vou achar... O Road Poneglyph... Sim... Ele fala que agora ele não vai falhar... Que essa era a missão dele antes... Mas não conseguiu... Infelizmente... E que agora... É a hora do print né... A gente sabe que ele vai lá... Printou... Bum... E aí o Brook volta a falar um pouquinho... Da relação do paralelo entre o Gold Roger e o Luffy... Aí ele fala... Mais ou menos tipo... Ah... O Luffy nasceu com esse destino né... Provavelmente já nasceu com esse destino... Mas quem sou eu pra falar isso né... Tipo... Não dessa forma... Não dessa forma mais tipo... Quem sou eu pra falar de um cara tão sinistro... Ele fala mais tipo... Quem sou eu pra falar dessa forma... Se... Eu também sou um pouco assim... Cara... Foi muito curioso isso... Quando o Brook não tá falando de calcinha... Desde os Vinsmokes... Ele tá largando umas bombas... Mas ele não fala nada... Nada... E agora o Luffy perguntou... Como assim... Ele falou... Ah não é nada... Deixa pra lá... Foda-se... De caralho cara... Explana logo... Mano... Conta os seus segredos... Brook... Conta os seus segredos... Ele tá... Nessa saga agora filho... Ele só tá se mostrando um maluco... Muito... Boquinha... Miúda... Ele nem tem mais boca... Mas ele é um boquinha miúda... Ótimo... Mas algo curioso acontece... Logo... Que a nossa queridíssima K-Rod... Avista a ilha... O Luffy fala também... Tem alguém em pé lá... Quem é esse alguém? Possibilidade... Jinbei sem perna... Jinbei sem braço... Jinbei sem cabeça... Sem palado... Em pé... Morreu... Jinbei sem vida... Jinbei sem alma né... Jinbei sem... 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 Agora... Outra questão... Quem pode ser também... Sanji... Big Mom PURIN 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 Big Mom Não, e aí? Caralho, a PURIN Ela tá macetada também, né? PURINHA Ela pegou o avião do chocolate Piu Ah, mas ela deve ter um transporte mais rápido ainda, não? É, com certeza Rapaz Podia acontecer Eles tinham que pegar uma rota toda zoada Pra chegar no lugar Sem pegar os transmissores É, pode ser o Peckons Não Pode ser, inclusive O primeiro filho da Big Mom Que é o subgeneral Que é o cara mais poderoso Que eu inventei agora na minha cabeça Falando nisso, é interessante Agora uma parte muito boa que a gente tem que falar do mangá No iniciozinho assim, na metade Quando mostra o mascot morto Tem uns bicho Parece o filme do Android Parece o logo do Android Preto E o cara lá que é importante Lá da Big Mom tá falando com eles assim Tipo, não se mexam e tal Ele tá carregando um negocinho assim na mão Tipo, rapaziada Eu não falo, eu sou uma sombra E nego é frio, né? Porque tipo, o mascote morreu E o cara, o mascote morreu E aí falam, tirem o corpo logo dali Foi tipo meio de chava, de chava isso, de chava isso e de alguém veja Não, bizarro Deu uma vibe de Dress Rossa, né? Tipo assim, tudo legal, só que no real Só que não Então, pra fechar, se repararem no último quadro Ali na direita embaixo, tem a Carrot E atrás tem alguém de armadura Eu não consigo entender muito bem quem é, pode ser até a Nani E eu tô passando mal Mas, eu não sei porquê, no próximo painel Acontece os erros em One Piece às vezes A gente lembra dos ouros, né? Até você lembrou com a cicatriz Já teve o ouros com cicatriz no olho errado Essas coisas acontecem Então é isso, se você gostou de ser vivo Esquece de dar um like Se você gostou da minha roupa de girafa, tô bem Por favor E se você gostou do vídeo e ainda não tá inscrito no canal E se você gostou da roupa de girafa e ainda não tá inscrito no canal Tem um chapeuzinho logo aqui, você vai fazer muito bem clicando nele E você vai se inscrever no canal Não esqueça de visitar os nossos parceiros A One Piece X O melhor site de One Piece do mundo Tem o maravilhoso ApexCast Que é um podcast bom demais Ouçam E também tem a página do Facebook deles Que é muito, muito boa Sem conteúdo novo Muito bom Chequem lá E a outra página do Facebook A Capitão Luffy Não esqueçam de ver os vídeos que eles postam Não esqueçam de ver a página Que é muito engraçado E é E pra finalizar Não esqueçam de checar a nossa página do Facebook Tem coisas interessantes Lá tem novidades sobre a gente Informações Quando o review sair O primeiro a ser postado é logo ali Antes mesmo da Apex Antes mesmo do Capitão Luffy Aparece lá Afinal porque o vídeo nosso A gente manda pra eles depois Então eles já derrubam depois Obviamente Senão a logística estaria toda errada Mas tá tudo certo Tá tudo lindo Curte lá É isso Então é isso galera Valeu Valeu Vem aqui Tá bom Camilo precisa aparecer mais Assim Ah tu vai dar o curso Tá girando Não